É um dia hoje muito esperado, durante esses seis meses, é um dia que eu sonhei na minha vida. Eu sonhava todos os dias em sair com ele daqui, sair com ele para aquela porta lá fora. Eu fiz muitas amizades aqui, sabe, com as mães, outras mães de neonatal aqui, que passaram por aqui. Todo o pessoal que me ajudaram aqui, as meninas, com a equipe de enfermagem, auxiliares, médicas, sabe, a gente criou um vínculo. As meninas vieram lá de se despedir de mim aqui, se despedir dele. Elas ficaram seis meses com ele, elas criaram amor. Nós tivemos um cuidado enorme, porque era um bebê no limite da viabilidade, 24 semanas. E aqui no nosso hospital, a enfermagem, fisioterapia, nutrição, todos estão voltados a esse tipo de atendimento. Obviamente, com todo o suporte psicológico, da assistente social, enfim, tudo o que requer uma internação muito prolongada de seis meses. É gratificante, né, para a gente saber que um dia nós trabalhamos em um lugar, de ver o Felipe aqui, nesse hospital, né, e estar aí, né, retribuindo aquilo que um dia nós tivemos um pouco da mão de obra, né, fazer essa reforma aqui, em benefício da população aqui de Santos, né, que não só beneficiu o Santos, mas também toda a Baixa Santista, porque no caso nós, que somos de Cubatão, viemos ter esse grande benefício também, né, aqui no Esportivador, na cidade de Santos. Eu estou feliz, eu quero viver esse momento, curtir esse momento que eu esperei muito. Agora eu vou criar ele, vou cuidar dele, eu pedi muito para Deus isso. E hoje estamos recebendo essa vitória. E hoje estamos recebendo essa vitória.